Eu tinha 28 anos de idade, tinha acabado de voltar pra minha cidade natal e decidi ir pro barzinho pra me divertir. Chegando lá eu conheci um cara muito legal, bonito, gente fina, carioca, tinha vindo a trabalho pra minha cidade. E a gente se divertiu bastante e acabamos ficando. Foi incrível, foi maravilhoso, foi gostoso, foi, nossa, foi tudo de bom. Só que a camisinha estourou. Foi um grande susto pra nós dois, mas enfim, no outro dia a gente ficou bem tranquilo. Ele foi lá, eu comprei uma pílula do dia seguinte, eu tomei e a gente deu uns amassos. E aí ele voltou pro Rio de Janeiro, porque ele era carioca, aquele sotaque gostoso dele. Voltou pra cidade e eu fiquei. Eu sabia que ele era um peguete, só uma pessoa que eu tinha ficado. Eu não queria nada demais com ele, tipo, só foi um momento mesmo. Beleza, passou um mês, nada da minha menstruação vive. Eu virei pra ele, mandei uma mensagem e falei pra ele que a menstruação tava atrasada. E naquele momento eu descobri quem ela era de verdade. Menino, ele ficou bravo na hora e começou a falar pra eu me virar. Que ele não queria saber, que era pra eu me virar. E aí naquele momento eu fiquei, tipo, em choque, fiquei desesperada. Peguei, fui na farmácia e decidi comprar um teste pra tirar logo a prova se eu tava ou se eu não tava. Pão positivo. Cara, nem acredito. Na hora eu fiquei sem reação, sem saber o que fazer. Liguei pra ele e contei que eu tinha feito o exame e que tinha dado positivo. E aí naquele momento ele começou a falar que não estava nem aí. Foda-se. Que por mim eu tinha que me virar, que era pra eu tirar a criança, que era pra eu abortar. Porque ele tinha voltado com a esposa dele, que ele tinha família, que ele era casado. Falei, quê? Eu acho que esse papo de ter voltado com a esposa era mentira. Ele nunca tinha largado ela, né? E aí naquele momento eu fiquei desesperada e ele começou a falar que era pra eu tirar e tudo. Eu fiquei muito abalada. Enfim, decidi que eu não ia tirar aquele bebê. Com ele ou sem ele eu ia ter essa criança. Porque se ela veio é porque era pra ela vir. Então eu decidi ter. Passou o tempo, mais ou menos uns seis meses, eu não contei pra ninguém, só pra tia que eu morava com ela. E eu tava na praça e ele tinha vindo fazer um serviço na minha cidade. E eu fiquei cara a cara com ele. E ele só veio falar comigo porque não tinha opção. Ele ficou de frente comigo. Então ele se sentiu meio que encurralado. E aí ele veio falando assim que tudo bem, que ele assumiria a criança. E eu falei pra ele que eu não queria nada com ele. Que tava tudo bem. Que eu só queria que ele assumisse a responsabilidade. E ele disse que tudo bem, que ele faria parte dele. Foi lá na minha casa, conversou com a minha tia e ficamos tudo resolvido. Quando a criança nascesse, ele iria registrar. Quando ele voltou pro Rio de Janeiro, começou o inferno novamente. Me insultar, me desrespeitar, me tratar mal. Começou a falar que tinha raiva dessa criança, que tinha ódio dessa criança. Que ele não queria, que ele não era pai. Começou a fazer várias coisas. Pela minha saúde mental, eu decidi bloquear ele e não ter mais contato. Já que ele não queria fazer por bem, eu decidi que então faria por mal. Decidi que eu iria entrar na justiça e abrir um processo pra ele registrar a criança. Porque era o mínimo que ele tinha que fazer. Enfim, abri o processo contra ele. Continuei passando ali toda a minha gestação. Ficou tudo bem. A criança nasceu. E quando a criança nasceu, o processo saiu. E aí veio o pedido do exame de DNA. O tempo foi passando. Eu não tinha o endereço dele. Então, não tinha como notificar. Eu acabei lembrando do serviço da empresa dele. Aí, passou uns dois meses, ele foi notificado. Ele ficou morrendo de ódio. Só que eu fiquei sabendo pela boca dos outros. Porque ele não tinha mais contato comigo. Ele não tinha como falar comigo porque eu tinha bloqueado ele em tudo. Mas, dizem que ele ficou com muito ódio de mim. Com muita raiva de mim. O processo demorou bastante pra sair. Quando a minha filha fez um ano de idade. Eu acabei conhecendo um cara. Contei toda a minha história pra ele. E, tipo, ele abraçou tanto a mim quanto a minha filha. Com muito amor e com muito carinho. Começou a assumir todas as responsabilidades. Como homem. Como parceiro. Como marido. Como pai. Começou a cuidar de mim e da minha filha. Como se ela fosse dele. E é óbvio que pra uma mãe, isso é muito encantador. Você encontrar um homem que respeite você e a sua família. Que, no caso, é você e seu filho. E querer se tornar parte disso. E carregar e responsabilizar por toda essa missão que é entrar dentro de uma família, né? Então, eu fiquei super tranquila e super cuidada e protegida junto com esse homem. Quatro meses depois, saiu o resultado do exame de DNA. Eu lembro que no dia de fazer o exame, nós ficamos cara a cara. Mas eu não troquei uma palavra com ele. Ele só fez e foi embora e eu também fui embora. Quando saiu o exame, minha filha já estava com um ano e quatro meses. Só veio a advogada com o exame. Quando ela abriu, deu positivo. Eu queria tanto ter, pelo menos, olhado pra cara dele, sabe? Ter falado, tipo, engole esse exame de DNA. Porque o tanto que ele me humilhou. O tanto que ele, sabe, tentou me desprezar e fez mal pra mim. Enfim. Com o processo na justiça, eu consegui reconhecer todos os acordos. Eu tinha registrado a minha filha só com o meu sobrenome. O filho dele eu deixei em aberto assim que o exame de DNA saiu. Ele foi obrigado, perante a justiça, a reconhecer a menina e a pagar a pensão. Hoje, o pai da minha filha só paga a pensão. O pai da minha filha, biológico, né? Porque o pai dela, de verdade, é o meu marido. Quem abraçou a minha família e quem cuida da gente até hoje. E eu venho contar essa história pra vocês porque foi uma meraficada. Foi um simples rolezinho. Foi só um... Umazinha. Só pra divertir. Foi só um boy de momento. Pra deixar sempre claro e registrado que mesmo que o boy seja de momento, seja do fogo, seja da hora, seja ali, esse boy ou essa menina pode ser a mãe ou o pai do seu filho, da sua criança. Dê responsabilidade pra um homem e aí você vai descobrir se ele realmente é um homem e se ele é um menino, né? Porque muitos fogem, sim, das suas obrigações. E não é diferente quando a gente vai falar sobre paternidade, né? Porque muitas pessoas, muitos pais que são casados com a própria mulher não conseguem assumir essa responsabilidade. Então, imagina um cara que tá traindo uma família, tá traindo a sua esposa e tem um filho fora do casamento, né? Então, é muito difícil quando você se envolve com uma pessoa você conseguir ler, digamos, a sinopse desse parceiro, dessa parceira pra você ter uma relação sexual. No mundo de hoje, as pessoas dão importância pro sexo do primeiro encontro. Ah, mas qual que é o problema? O que que tem? Não tem nada de mais. O que tem de mais é que esse homem, essa mulher que você não conhece tão a fundo, que você não sabe da vida dela, das verdades, da realidade, pode se tornar o pai ou a mãe de um filho e carregar pro resto da vida essa pessoa que você não sabia o que era, nem quem era. Apenas foi um sexo momentâneo, foi um, digamos, né? A criança vira o filho da pinga, o filho da cachaça, o filho do momento, né? O filho da camisinha que estourou. Então, é aí que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai ficar com alguém. Por isso que é legal a gente criar, às vezes, uma conexão, uma sintonia, entender de onde é essa pessoa, o que é que ela faz, com quem que ela mora, se tem ou não tem filho, se é casado ou se não é. Não é simplesmente ir ali e ter prazeres, porque esses prazeres podem se tornar um filho e você tem que carregar essa responsabilidade pro resto da vida. Então, se você já passou por isso, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.